A ansiedade e confusão devido ao coronavírus, que continua a ser globalmente experimentada não dura. Na medida em que novas informações sejam diariamente divulgadas, ajudando na resolução dos problemas que estão causando caos e, portanto, na diminuição da incerteza que está sendo experimentada, As epidemias sempre fizeram parte da vida na Terra, assim como tempestades, terremotos, erupções vulcânicas, sicas, inundações, incêndios florestais etc. fazem parte do ambiente terrestre onde correm, se desenvolvem, se desvanecem e, realmente, causam muita dor e sofrimento para muitos enquanto estão presentes, juntamente com suas consequências. Com seus modernos sistemas de transporte, as epidemias podem se espalhar muito mais rapidamente do que costumavam fazer e, também, acabam muito mais rapidamente, como está ocorrendo presentemente. E como muito mais pessoas nesses tempos dispõem de água tratada, boa higiene pessoal e saneamento, as epidemias são muito menos prejudiciais do que era o caso em tempos anteriores. Devido ao grande número de pessoas agora encarnadas em seu belo planeta e, por causa do sistema econômico global que se baseia em benefícios financeiros de curto prazo para um número muito pequeno de pessoas e que, até muito recentemente, ignorou amplamente as consequências dessa maneira insustentável de usar os abundantes recursos do planeta. Agora, é essencial que grandes mudanças na maneira como se nutrem e se alimentam sejam postas em prática. Mudanças que permitiram ao planeta curar vastas áreas que foram abusadas e profanadas de maneira tão impensada e desnecessária a partir do início da Revolução Industrial. Podem e farão as alterações necessárias na maneira como se envolvem com o planeta, para que ele possa continuar apoiando a vocês e todas as outras formas de vida que fazem parte de seus diversificados ecossistemas, uma vez que, coletivamente, embora, talvez, não totalmente consciente a humanidade tomou a decisão de fazê-lo. Como resultado direto dessa decisão coletiva, a humanidade, agora, está aí, muito rapidamente, se tornando cada vez mais consciente de que o modo imprudente pelo qual tem aproveitado os abundantes recursos do seu planeta precisa terminar. As fotografias da devastação ocorrida em áreas remotas do mundo, agora, são amplamente publicadas em muitas plataformas de mídia, para que ninguém possa desconhecer o que está acontecendo. Como resultado, a intenção coletiva de se fazerem as mudanças necessárias no estilo de vida, para reparar e cuidar amorosamente do ambiente em que suas existências humanas são totalmente dependentes foram acionadas. As situações em todo o mundo podem parecer continuar se deteriorando por um curto período de tempo, antes que uma mudança maciça de atitudes e comportamentos comece a mostrar muitos resultados positivos. Entre vocês, muito poucos que leem esta mensagem, ou outras de natureza semelhante, estão diretamente envolvidos na criação e estabelecimento dos meios para efetivar essas mudanças essenciais, embora, isso não signifique que não façam parte desse processo. Muitos ativistas estão envolvidos e seus envolvimentos, em termos práticos, é o que proporcionará este desenvolvimento. Aqueles que estão num caminho mais calmo, profundamente espiritualizado, pretendendo amar apenas o que vier a surgir e, pretendendo ser canais ou condutos, através, dos quais o amor possa fluir para onde é mais necessário, estão dando uma contribuição igualmente poderosa a esse processo. Verdadeiramente, toda a humanidade, cada pessoa, está contribuindo enormemente e com muita eficácia para este tão maravilhoso processo de despertar humano. Atualmente, todo encarnado tem sua parte individual a desempenhar, algo que está desempenhando perfeitamente, mesmo que não saiba que o está fazendo e mesmo que pareça para outros que alguns deles estejam causando os problemas e, portanto, muito distantes da solução. Plano geral é muito mais complexo do que possam imaginar. E aqueles que parecem obstruir as mudanças, por exemplo, líderes de empresas industriais e financeiras, bem como os políticos que lhes são devidos, também, são agentes muito importantes no plano divino. Grandes mudanças, quase sempre exigem uma grande mudança de perspectiva, para que as pessoas reconheçam a necessidade de tal e, por isso, parte da atual turbulência está levando a grandes mudanças de perspectiva, necessárias, para mostrar às pessoas que elas precisam exigir que aquelas que ocupam cargos de autoridade e comecem a efetivar as alterações ou renunciem, de modo a permitir que pessoas mais sábias as substituam e tomem as decisões que precisam ser tomadas. Novamente pedimos, diariamente, voltem-se a dedicar algum tempo para definir intenções de amor e depois colocá-las em prática. Fazer exatamente isso é incrivelmente poderoso e eficaz. Portanto, acreditem em si mesmos, acreditem no poder de suas intenções, redefinam essas intenções sempre que pensarem nelas e levem a humanidade com amor e alegria ao seu tão sonhado momento de despertar. Foi isso que escolheram fazer e o que encarnaram para fazer, e que estão fazendo com muito sucesso. Quando olham para as últimas décadas de suas vidas humanas atuais, não podem ignorar as principais mudanças que ocorreram e que removeram muitas barreiras à liberdade das pessoas. Agora, pode parecer que as autoridades estejam tentando reverter esses direitos e liberdades. Isso não acontecerá, porque o poder que vocês estão usando e demonstrando por suas atitudes e comportamentos amorosos é invencível. O amor sempre vence, nunca por conflito, mas por gentilmente despertar as pessoas para a percepção de que só existe amor. Com muito amor, sola.